Esse momento chegou. Eu tô muito feliz. Hoje é sábado, 3 horas da manhã, acabei de fechar minha live, tô editando meus vídeos e, mano, sério, vamos ver isso juntos. Que da hora. Pessoal, bem-vindo ao canal Rato Borraçudo e, né? Eu sou o Douglas. Rolou, galera. Rolou, pelo amor de Deus. Rolou. Ai, que lindo, velho. Ai, como o rato é lindo. Manos, eu vim aqui fazer esse vídeo. Na verdade, esse vídeo é uma carta pro rato. Então, se você não é o rato, não assiste esse vídeo. Esse vídeo não é pra vocês. Esse vídeo é só pro rato. Eu estou fazendo um vídeo postando no meu canal pro rato, pro Douglas. De Patife pra Douglas de João, pra Douglas de Patife pra rato, tá? Irmão, eu tô muito feliz que você conseguiu finalmente. Eu espero que as pessoas conheçam o Douglas, porque o Douglas é maravilhoso. Eu te conheço há pouco mais de 6 anos e, nesses 6 anos, você foi uma pessoa que nunca negou estender a mão pra quem tá do seu lado. Mesmo que, às vezes, a gente tava distante pro trabalho aqui, trabalho ali, a gente se separava por um tempo, mas voltava, mano. Você sempre teve ali. O mundo tem muito a conhecer do Douglas. A internet conhece muito do rato. Eles amam o rato. Eles nunca vão deixar de amar o rato. Eu te falei isso tantas vezes e eu queria só falar que as pessoas vão amar o Douglas que nem as pessoas que estão ao seu redor, é um Douglas. E eu sei que você sabe disso agora. Eu tô muito feliz de você saber disso, tá? Finalmente, a gente vai poder postar foto no rolê. Vocês se preocupam. Poder postar os vídeos. Mano, eu sei o que significa tirar a máscara do rato pra você. Não era... As pessoas se confundem, que já deixou de alguns anos ser sobre esconder a sua identidade, né? Nunca foi sobre a questão da identidade. Você sabe disso. E foi muito mais sobre toda a complexidade que tava por trás disso todas as madrugadas, que a gente passou conversando e jogando. E às vezes que você queria entrar como o Douglas e não podia ir, mano. E eu vi você suando, velho. Eu vi você suando debaixo dessa máscara, do suor pingar debaixo do seu nariz pra você estar numa BGS, pra você estar num rolê insano. E, velho, eu acho que esse é um dos momentos mais importantes que eu tive na internet nesse tempo todo. Mano, obrigado por ser essa pessoa incrível e parabéns pelo que você fez. Eu tô muito feliz. Eu engasguei no meio da minha live. Eu tava jogando lá, matando zumbi no código, que nem louco. E eu comecei a quase chorar no meio da minha live, porque eu abri a sua live no segundo monitor e vi o que tava acontecendo. Enfim, irmão, te amo. Tô feliz demais. E eu tenho certeza que as pessoas que amavam o rato borrachudo vão amar ainda mais o Douglas, meu parceiro. Você é foda. Nossa, que alegria, Chachi. Nossa, caralho. Literalmente, não era sobre a identidade. A gente sabe... Sabe por que não era sobre a identidade? Eu vou... Eu não tava nem planejando. Aqui, eu vou pôr na tela. Pera aí. Mano, se você vai no Google e digita rato borrachudo sem máscara, aparecia. Apareceu o rato. Apareceu o rato aqui. Aparecia essa foto do rato, que era na época da... Que você trabalhava lá no Rio. Onde é que era? Na área da TGS? Não, não lembro. Enfim, manos, nunca foi sobre a identidade do rato. Era sobre exatamente isso. Era sobre o Douglas poder aparecer e ser incrível do jeito que ele é. Hoje o rato tava lá, mano. Hoje o Douglas tava pra 140 mil pessoas. Insano, insano. Insano. Eu tô muito feliz por você, irmão. Nossa, eu tô muito feliz. Sério. Vai ser uma nova era e uma era muito melhor, eu tenho certeza. E o rato tá lá no coração de todo mundo e o rato ainda tá ali nos vídeos, né? Enfim, mano. Foda. Que momento foda. Agora tira aquela máscara. Tá? Aquela máscara que não precisa mais, né? Só do rato de vez em quando ele aparece pra gente ficar com saudade. Mas, mano, o Douglas é foda. Eu tô muito feliz. Sério. É isso. Um beijo. A gente precisa comer um japa e postar uma foto. Fazer o quê? Vai embora com o vídeo maldito. Tchau. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.